Alô Cris, parece que a Rotam botou pra quebrar aí, conta pra nós. Exatamente viu Flávio, dessa vez na região de Veracruz do Oeste, os policiais estavam em patrulhamento quando perceberam o motorista de uma caminhonete em alta velocidade pelo perímetro urbano da cidade. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas o homem fugiu em alta velocidade. Só que não foi longe não, ele não aguentou, acabou parando aí, se entregando pra polícia dentro da caminhonete, 920 quilos de maconha. O homem de 39 anos de idade foi trazido aqui pra delegacia de Cascavel, está à disposição da justiça e se condenado pode pegar agora de 5 a 15 anos de prisão. Valeu Cris, trazendo aí mais um traficante no Chilindró, graças ao grupo Rotam.